Nada do que foi, será de novo, do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem e muda-se como o mar Inflito, infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu ao segundo Tudo muda o tempo todo O mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra ser mesmo agora Há tanta vida lá fora Pra que Pedro sempre Como uma onda no mar 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 Nada do que foi, será de novo, do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem e muda-se como o mar Inflito, infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu ao segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Nem mentir Nem mentir Pra ser mesmo agora Não adianta fugir Não adianta fugir Não adianta fugir Não adianta fugir De novo, do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo e sempre passará A vida vem e onda-se como o mar Inflito, infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo, não adianta fugir Nem mentir, pra si mesmo Agora, há tanta vida lá fora Aqui dentro, sempre Como uma onda no mar Nada do que foi, será De novo, do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo e sempre passará A vida vem e onda-se como o mar Inflito, infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo, não adianta fugir E se vê não é igual ao que a gente ia ser um segundo Como uma onda no mar Como uma onda no mar Nada do que foi e será De novo ou do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo e sempre passará A vida vem e muda-se, amor E é perfeito, infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu ao segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir Vem mentir pra si mesmo Agora, há tanta vida lá fora Pra que Pedro sempre Como uma onda no mar 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 Nada do que foi e será De novo ou do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo e sempre passará A vida vem e muda-se, amor A vida vem e muda-se, amor E é perfeito, infinito Não adianta-se, amor Não adianta-se, amor E é perfeito, infinito E é perfeito, infinito E é perfeito, infinito Não adianta-se, amor E é perfeito, infinito 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 Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu ao segundo Tudo muda ao tempo Com todo o mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra ser mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar 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 Como uma onda no mar